Faz nove anos que você tá na cozinha? Sim. Aí você chegou lá de pia, com o Lohan. Aí, cara, consegui um apartamento no Morumbi lá pra morar. E descobri que, na real, é meio ruim morar no Morumbi se você não trabalha no Morumbi. Sim, é um bairro meio afastado. Longe de tudo, né? Então, perdi há bastante tempo no ônibus e comecei a trabalhar com o Lohan na pia. Eu não recebia por isso. E daí ele falou, ó, você precisa pagar aluguel, vou conseguir um emprego pra você. Você estagia aqui comigo de manhã e vamos arranjar um emprego pra você. Ele ligou pra uns três chefes na minha frente, sim, pegou o celular dele e ligou. Um deles foi pra trabalhar no Tasca da Esquina, que tava de um chefe português. Esqueci o nome do cara agora. Mas eles estavam abrindo ali. Cara, eu era molecão, assim. Não manjava muitas das coisas. Fui trabalhar no Tasca, fiquei três dias e os caras me dispensaram. Aí eu, puta merda, né, cara? Agora o que eu vou fazer? Vendi meu PSP, cara, pra conseguir pagar... Mentira, você trouxe o PSPzinho lá de Curitiba. PSP. Morando no AP do Morumbi. Pra pagar o primeiro aluguel, que eu não ia ter grana. PSP com uns três risquinhos ainda. Daí depois ele ligou pra outro chefe e aí deu certo. Fui trabalhar no Cozzi com outro cara, o Renato. Pô, o Cozzi tem até hoje. É, Renato Cariani. E então minha escola aqui em São Paulo foi muito boa com esses dois caras. E o Lohan pra te apadrinhada. Daí ele te botou na trilha e te dava um apoio, obviamente. Às vezes você precisava de alguma coisa, era tipo uma presença meio paterna. Que você falava, ô Lohan, tô precisando disso, daquilo. Me dá uma dica, alguma coisa. Você sempre manteve um bom relacionamento. Isso. Aí eu trabalhei com o Lohan durante três anos. E... Tudo que eu aprendi na cozinha foi... É... 70% foi com ele, assim. Sim. E ele... Não sei quem tá escutando o tamanho do Lohan. Ele veio pro Brasil amando do Bocuzzi, que é considerado o chefe do século, né? O papa da gastronomia. Então... E tem uma escola muito braba. Um abraço pro Lohan se ele assistiu isso aí. Quero fazer com que esse vídeo chegue nele, com que esse podcast chegue nele. Porque, cara, hoje isso é uma referência pra muita gente. E, cara, toda referência, é o que eu sempre falo, toda referência tem as referências. Do nada, nada se cria. Não dá pra você chegar e falar, pô, o cara é um gigante. Da onde ele veio? Do nada. Não, cara. Tem a Dona Irene, tem a tua avó. Sim. Que, cara, o que eu percebo, tá? Essa coisa é muito afetiva. Eu também trabalhei com... Sigo, querendo ou não, o negócio da minha família. Então, você pega a referência, você vai pegando meio que paixão pelo negócio, graças a pessoas. Sim. Você não tá ali só pela grana ou só, sei lá, porque é divertido fazer aquilo. Não. Você tá ali por conta de uma pessoa, então, que te apadrinhou, que botou você... Que te ensinou. E que te fez apaixonar por um ofício. Sim. Porque, cara, hoje em dia a gente tem muita opção. Aposto que você tinha outras opções, às vezes, na vida pra fazer. Sim. E você foi pelo negócio que era a tua paixão e criou uma situação pra fazer com que o negócio andasse, né? Sim. E hoje em dia, quem você tem de referência, assim, pulando um pouco de anos, de referência gastronômica na cena hoje ou de uma pessoa que hoje em dia te inspira, que você mira, que você fala assim, cara, tem uma pessoa... pode ser gringo? É, cara, hoje em dia muitos, assim, me vêm na cabeça. Ah, pode falar mais de um. Não, pode falar mais de um, assim, que você fala assim, pô, cara, o cara faz um trabalho legal, você de alguma forma se inspira. Sim. É... O Lohan mesmo, né? É, eu continuo gostando muito do chefe. Vocês viajaram, né? Vocês viajaram pra Paris, né? É, eu fui pra Paris, encontrei com ele ano passado lá e realizei meu sonho de ir comendo no Bocuse, ele já não... já morreu dois anos atrás pro Bocuse, mas eu fui lá no restaurante dele, inclusive noivei no restaurante. Caraca, subidita. Uma experiência animal.